Oi gente, estou aqui com a minha ajudante Mirim, o que nós vamos fazer hoje Liz? Pão assado na panela de ferro Ai que coisa linda, falou direitinho, vou fazer o pão assado na panela de ferro Olha, eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo, é muito, muito fácil Eu vou misturar 1 colher e meia de chá de sal Liz, mistura aí Ai Jesus amado Vai filha, devagarinho Aqui De pé na cadeira, olha Bem devagarinho filha Isso, muito bem Agora deixa a minha mãe te ajudar um pouco A gente mistura bem, que é para o sal não entrar em contato tão vigorosamente com o fermento Senão ele mata o fermento, por isso que a gente mistura antes o sal na farinha Agora a gente vai juntar 1 xícara e meia de água Eu vou colocar aos poucos e mexendo, mais ou menos no meio do processo eu vou juntar o fermento Fermento para pão, tá? Aqui ó Então vamos lá Agora a mamãe vai pôr a água Peraí filha Deixa agora a mamãe, senão vai fazer muita sujeira Daqui a pouco eu já deixo você mexer, tá? Na verdade a gente precisava de um fuê, mas ali esquisa a espátula Vou misturar um pouquinho Agora a gente vai botar um pouquinho mais de água Deixa a mamãe ir colocando Isso Mistura Deixa a mamãe misturar primeiro para não voar em você a água Depois você continua Bom gente, aqui eu vou misturar a água e o fermento, tá? E já volto com essa massa misturada Gente, essa massa ela não vai desgrudar das mãos Olha a consistência dela, ela é bem grude mesmo Então vai manipulando a massa aí por uns 5, 10 minutos E depois eu vou juntar tudo assim Espalhar um pouquinho de farinha seca na mão só para desgrudar E formar uma bolinha, só isso Gente, eu levantei a massa Fica assim tudo grudando mesmo E por baixo eu joguei um pouco de farinha só para ela não ficar pegando no bowl E aí voltei ela para dentro do bowl Ela é uma massa grudenta Se eu botar a mão ela vai grudar É assim que fica e não precisa sovar Tá? É só misturar tudo bem misturado Aí a gente vai fazer uma massa Porque o pão vai ficar numa bola Aí se não vai grudar na mão Tá bom, agora é a mamãe Muito obrigada Ó, formou a bola A gente vai tampar com plástico filme E eu deixo dentro do micro-ondas até amanhã Agora é 9 horas da noite Eu vou assar esse pão amanhã Ele pode ficar até 20 horas descansando Por isso que a quantidade de fermento que a gente usa é bem pouca Tá bom? Aí depois eu volto para assar esse pão e mostrar para vocês Ó, dia seguinte A massa já cresceu bem Tá cheia de bolinhas de ar Esse volume vai reduzir bastante Quando eu colocar na panela Porque a gente vai manipular a massa E ela vai perder essas bolinhas um pouco Ó, eu liguei meu forno em temperatura máxima Que são 250 graus E coloquei a minha panela lá E vou deixar 15 minutos com a tampa A panela tá vazia, tá gente? Vamos esperar passar esse tempo Aí a gente vai colocar a massa dentro da panela Ó, aqui do lado eu deixo essa grade velha do fogão Ela já tá até enferrujada Essa grade ela é alta, ó Um pouquinho alta Então aqui fica um espaço entre a minha pedra de granito E as grades, tá? Pra receber a panela quente Aqui embaixo tem um silicone Mas é só porque eu vou jogar fubá Por questão de limpeza Esse silicone não precisa, tá gente? É frescura minha Então aqui, ó Tem uma grade Vocês precisam planejar A tirada da panela do forno Porque ela vai sair muito quente Então se você botar a sua panela muito quente Em cima de um granito Pode trincar tanto o granito quanto a panela Por causa do choque térmico Então providencia alguma coisa Pode colocar em cima do fogão Se a posição do seu fogão Na sua casa for ok Pro que você vai precisar, tá? Ó, tô tirando a panela aqui Vou colocar aqui na grade Tá muito quente Deixa ela aí bonitinha Gente, dentro da panela Eu jogo um pouquinho de fubá Ó, assim Sem muito Critério Esse fubá Não é porque vai grudar o pão não É porque fica mais fácil Na hora de tirar E ele fica bonito Com essa crostinha de fubá Agora vou jogar um pouquinho de farinha Assim, ó Nos cantos Por cima Essa massa é bem mole, gente Agora vocês vão ver Que ela vai murchar bem, ó Como que eu faço? Eu vou desgrudando as laterais dela Daqui Lembra que a gente botou Uma farinhazinha por baixo? Então por baixo Ela já tá mais desgrudada Mas aqui na lateral não, ó Eu vou jogando Uma farinha assim Pra ficar fácil De tirar ela do bol, ó Uma espátula de silicone E farinha É o que a gente precisa Pra essa etapa, ó A gente vai desgrudando E vai jogando uma farinhazinha Assim, ó Desgruda e joga a farinha Vou fazer isso na volta toda Ó, tá quase toda desgrudada Tiro ela na mão Tiro ela na mão Precisa de um pouco de habilidade, ó Panela Lembrando que a panela Tá quentíssima, gente Não dá pra encostar no cabo E nada Do jeito que o pão caiu Deixa No fim dá tudo certo, tá? Do jeito que o pão caiu Deixa ele aí Ele vai naturalmente espalhar Por cima eu jogo Mais uma farinhazinha Tampo a panela Gente Ó, 25 minutos No meu forno Lembrando que cada forno é de um jeito Você pode abrir a panela E ver como tá o seu, tá? Com muito cuidado Eu vou tirar a tampa da panela Olha como ele já tá lindo E deixar agora ele dourar sem tampa Ó, a tampa eu já boto naquela grade Que eu deixei aqui pra ela ir esfriando Aí na hora que for tirar a panela Ela já tá mais fria Eu passo ela lá pra cima do fogão Porque a gente tem que pensar Em toda essa logística, gente Porque isso aqui tá pegando fogo E ó Tampa perfeita Não aconteceu nada Pode botar tudo isso aqui no forno Que é tranquilo Recapitulando Coloco a panela Dentro do forno Tampada Por 15 minutos Em 250 graus Deixo lá Esquentando bem Retiro a panela De dentro do forno Mantenho o forno Em 250 Ligado, tá? Aí transfiro A massa Pra dentro Da panela Tampo E levo Pro forno De volta No meu forno 25 minutos Com a panela Tampada Aí retiro a tampa E deixo corar Mais uns 3 minutinhos Só Pra fazer esse pão Eu usei a panela De 24 centímetros Tá? Que dá certinho Poderia até fazer na menor Ele ia ficar um pouco mais alto Também dá Ó Já coloquei a panela Na grade Olha que lindo Que tá o pão Esses rachados Na superfície Ele faz naturalmente Quem gosta De dar formato Pode cortar com gilete Fazer aqueles cortes Em cima Antes de levar pra assar Eu deixo ele abrir naturalmente Ó Virei o pão aqui Pra vocês verem Ó Ele tá ficando Não gruda nadinha Na panela Viu? Não precisa se preocupar não Aí eu pego uma espátula E um garfão É que eu tô com uma mão só Pra filmar pra vocês É difícil E tiro ele daqui de dentro Pra ele esfriar Na grade também Olha que lindo Fica maravilhoso Fica maravilhoso Assim que ele esfriar Vou cortar pra vocês Verem por dentro Fica todo rendado Fica muito lindo E é super fácil de fazer Olha que coisa linda Ó Olha a casquinha Super crocante Essa panela Incrível Da Stacks Melhor relação Custo-benefício Em panela de ferro Da vida Tem 10% De desconto Pros seguidores Do Panela Terapia Ela é Maravilhosa Entra no site Bota cupom No carrinho de compras Tchau